Vivian e Alessandra sempre foram muito próximas, aquela relação de irmãs mesmo. Mas nunca poderiam imaginar que um dia pudessem ser de fato filhas do mesmo pai. A notícia foi dada pela mãe de Vivian, tia da Alessandra. Pra mim, eu fiquei hiper mega surpresa, né? Com a revelação que, no caso, a mãe dela, que é minha tia, ela soltou pra gente, assim, do nada, numa reunião em família, em Caldas Nova, a gente participando de uma pequena férias. Aí, do nada, assim, a gente comentou e ela soltou que tem uma grande possibilidade da minha prima ser minha irmã. Vivian cresceu sem saber quem era seu pai biológico. Ela chegou a ser registrada pelo atual companheiro da mãe. Fez outros dois exames de DNA que deram negativo. Mas nunca pensou que o tio, Gersinei Nunes de Siqueira, pudesse ser quem ela tanto procurou. Aí eu fiquei super feliz, né? Mas aí eu deixei o tempo passar. Eu me procurar, eu me melhorar, né? Que eu tava com outros DNA aí pra resolver. Mas tô feliz hoje, souber quem é meu pai. O pai da Alessandra e até então tio da Vivian faleceu tem cerca de 40 anos. A Alessandra não tem muitas lembranças dele, tinha apenas dois anos de idade. Já a Vivian era um pouco maior, tinha cinco anos e lembra, né? Tem algumas lembranças carinhosas dele, inclusive, né, Vivian? Tem, sim, muitas lembranças dele carinhosas. Que ele ia em férias em Senador Canedo visitar a sogra, né, que era minha avó. E ele brincava muito com a Alessandra na porta. E punha no colo e brincava assim que de cavalinho. Aí sempre me chamava, vem no papai brincar com o papai. Aí eu olhava assim, não é meu pai, mas eu vou, né, brincar. Eu tenho lembrança do Ney, muita lembrança dele lá em Senador. E você acha que ele falava, papai, por quê? Talvez ele imaginasse que você fosse filho ou ele via que você ficava triste ali e acabava te abraçando com o pai? Eu acho que ele via que ele viu eu triste. Então pra preencher o coração de uma criança triste, ele falava, vem no papai também. Apesar da notícia de um caso extraconjugal dentro da própria família, elas garantem que tudo foi encarado da melhor maneira possível. As mães das duas são irmãs e continuam amigas. Todos torcem pela felicidade de Vivian. Eu acredito, eu, assim, eu peço a Deus, né, que seja feita a vontade dele, mas eu queria que desse positivo esse resultado. Por que que pra você também é tão importante que ela saiba quem é o pai, independente se esse pai é seu pai também? Bom, porque eu acompanhei de perto, né, o sofrimento dela, assim, a ansiedade, a vontade de saber, né, que ela poderia ter um pai, ela sempre cobrou isso. Então, assim, ela queria realmente saber e agora que depois que a gente soube dessa possibilidade, né, facilitou. E pra sua mãe vai ser mais uma filha ali também? A minha mãe falou isso pra ela ontem. A gente lá no escritório da minha mãe, minha mãe comentando. Ela, nossa, agora eu sou tia, eu sou madrinha, eu sou madrasta, é várias coisas. E irmãs, porque elas foram criadas juntas, porque ela foi criada com a minha avó. A torcida da Vivian é a mesma, que o resultado dê positivo. Pra só reforçar o amor de irmã que tem por Alessandra. Eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito feliz, eu tô muito ansiosa também pra esse dia chegar. Agora a gente sempre pergunta, e se der negativo? Eu vou levar tudo normal. Eu já pus na minha cabeça que vai ser tudo normal, porque eu não vou mexer mais com o DNA. E minha prima é minha prima irmã, prima família, e tudo continua. Eu não vou levar. Tchau.